feita por órgãos federais. E morreu nesta segunda-feira o técnico de futebol Oswaldo Alvarez, conhecido como Vadão. O último trabalho dele foi na seleção brasileira feminina de futebol na Copa do Mundo do ano passado. Ele também comandou o Corinthians, São Paulo, Atlético Paranaense e Bahia, entre outros times do Brasil. Vadão tinha 63 anos e tratava um câncer de fígado em São Paulo.